Boa tarde a todos, você já está compartilhando, curtindo e comentando o programa Conexão, que é o programa aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. Hoje nós estamos passando aqui no programa Conexão principalmente para fazer um agradecimento a todos os corredores e turistas que prestigiaram e que estiveram aqui em Itapes neste domingo em mais uma edição da corrida de rua Itapes Day Run. Mais de 20 cidades estavam conosco, moradores e turistas de todo o Brasil, como João Pessoa na Paraíba, Salvador na Bahia, Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul, Arambaré, Camacuã, Sertão Santana, Serro Grande, Sentinela do Sul, enfim, muitas pessoas, muitos corredores que divulgaram Itapes e ajudaram a elevar o turismo e o esporte, movimentando também o comércio local aqui da cidade de Itapes. Lembrando que a Itapes Day Run, uma realização da Japuri Sport Fitness com a Prefeitura Municipal aqui de Itapes e com todos os patrocinadores e a partir de agora, aqui no nosso programa Conexão, vocês vão conferir os melhores momentos de mais uma edição desta corrida de rua que reuniu mais de 200 atletas aqui na cidade de Itapes. Lembrando que no dia 16 de dezembro vai ter uma edição de uma corrida noturna aqui na cidade de Itapes que a gente vai estar divulgando e explicando para vocês durante esta semana aqui no nosso programa Conexão. Japur Daniel, quais são as novidades a partir de agora? Bom dia pessoal, dicas e orientações da prova, para não ter erro. Agradecer a todos a presença, como comentei, sem vocês a prova não teria essa energia que a gente está recebendo agora. A Itapes Day Run tem três distâncias, três, cinco e dez. Quem vai fazer três quilômetros? A largada toda são junto, a caminhada também. Os cavaletes que estão lá é para pular por cima. Não, estou brincando. Não, entra antes. Prova com barreira. É um pedaço do estado e da região que está aqui colorindo a nossa Itapes com as cores da natureza. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Voltaire. Bom dia a todos. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu vi ali o Joãozinho, que tinha um festival do Chopin, não deve ter tomado nada ontem lá. Está preparado para correr. Enfim, é todos conhecidos. Estava aqui o vereador nosso Oswald, agora há pouco, de Camacuã. A Terezinha, enfim. Todo mundo, bem-vindos a Itapes. Que façam uma bela de uma prova. E eu quero contradizer o Japur antes aqui. Que era o apoio da prefeitura, não sairia nada. Não, pelo contrário. Se não fosse a iniciativa privada nos ajudando, não sairia nada. Quem entende de esporte está aqui organizando. O Japur é um grande responsável. É uma pessoa que está inovando nesse sentido. E eu abraço esse modo de fazer as coisas aqui. Todo mundo sabe o que estamos vivendo nesse momento no Brasil. Mas se não fosse a iniciativa privada e o incentivo deles, não sairia prova nenhuma. A preparação de um corredor de rua, para quem está acompanhando agora a prova e sonha em estar na próxima etapa. A gente vai estar anunciando uma próxima etapa de uma corrida noturna que vai ter em Itapes. Como é que funciona a preparação de uma pessoa que quer começar a correr? Primeiramente, tem que procurar um profissional habilitado. Tu não pode inventar, né? Treinamento é ciência. Procurar um professor de educação física, né? Alguém formado, habilitado e treinar direitinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho